E aplauda a igreja do Senhor, forte, esse dia em sempre, as muradas vão cair. Querido amado, querida amada, vamos conhecer um pouco da origem histórica de Pentecostes. Pentecostes é uma palavra que vem do grego e significa quinquagésimo, é o quinquagésimo dia depois da Páscoa. É a solidariedade da vinda do Espírito Santo, junto com Natal e Páscoa, forma o tripé mais importante do ano litúrgico. Antes de ser uma festa dos cristãos, Pentecostes foi festa dos judeus e sua origem se perde nas sombras do passado. Antes de chamar assim, tinha outros nomes e era uma festa agrícola. No Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 23, versículos de 14 a 17, é chamada de festa da colheita, a festa dos primeiros feixes de trigo colhido. Com o tempo, ela perdeu sua ligação com a vida dos agricultores, recebeu o nome grego de Pentecostes e se tornou festa cívico-religiosa. No templo de Jesus, celebrada 50 dias após a Páscoa, ela recordava o dia em que no Monte Sinai, Deus entregou as tábuas da lei a Moisés. No Novo Testamento, os apóstolos e nos atos dos apóstolos fazem coincidir a vinda do Espírito Santo com a festa judaica de Pentecostes. O episódio de Pentecostes é narrado por Lucas, em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 11, que fala para nós através deste Evangelho. De fato, Lucas disse antes que viesse o Espírito. Os apóstolos voltaram para Jerusalém, pois se encontravam no chamado Monte das Oliveiras. Não muito longe de Jerusalém, uma caminhada de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam hospedar-se. Aí estavam Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomão e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Celote e Judas, filho de Tiago. Todos eles tinham os mesmos sentimentos e eram assíduos na oração, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Nesses dias, aí estava reunido um grupo de mais ou menos 120 pessoas, em Atos capítulo 1, versículos de 12 a 15. No dia de Pentecostes, já com Matias substituído o traidor Judas, Lucas afirma que todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. Depois de terem recebido o Espírito Santo, Pedro cita a profeta Joel, profeta Joel em capítulo 3, versículos de 1 a 5, em que nos últimos dias, diz o Senhor, que Ele vai derramar o Espírito Santo sobre todas as pessoas. Os filhos e filhas de vocês e dele vão profetizar. Os jovens terão visões e os anciãos terão sonhos. E naqueles dias derramarei o meu Espírito também sobre os servos e servas e eles profetizarão. Então você conhecer a partir de agora um pouco da história de Pentecostes. E nós vamos por Cristo, com Cristo e em Cristo. Um novo modo de ser e de viver, recebe do Espírito um novo poder, uma nova esperança, uma nova alegria e uma nova unção. Uma nova unção.